Fala galera, beleza? Eu sou o Rafael e tá começando mais um vídeo do quadro Notícias Animadas aqui no canal. Galera, já se passou então uma semana desde o Notícias Animadas anterior que eu postei aqui no canal. Inclusive, se você não assistiu, vai lá assistir porque tem sempre notícias muito legais no Notícias Animadas. Notícias, ó, tops, bem interessantes, bem relevantes. O Notícias Animadas de hoje tá recheado de notícias, mas hoje tá um pouco meio que estranho o negócio. Basta, tipo, 50% notícias que vão te deixar, assim, ó, arranhando os dentes e 50% de notícias que vão te deixar pulando de alegria de tops mesmo, assim, notícias boas. Mas todas elas são relevantes pro universo dos desenhos animados. Tem notícias de O Incrível Mundo de Gumball, de Tricky Moon, que é um desenho aí que teve uma polêmica lá que vocês vão entender. Tem muita notícia legal, inclusive de novos desenhos que estão chegando aí. Então fica comigo até o final porque é o Notícias Animadas e você sabe que o Notícias Animadas é só notícia de qualidade. E, gente, como vocês sabem, eu não enrolo muito no começo do Notícias Animadas. Eu gosto de ir direto pras notícias porque eu não gosto de perder tempo. Então, ó, se você quer deixar o Rafazito aqui bem feliz, deixa o seu like aí. No último Notícias Animadas a gente chegou bem pertinho, pelo menos quando eu tô gravando aqui, a gente tá bem perto da meta de 10 mil likes. Então, será que a gente consegue bater pelo menos 5 mil likes nesse vídeo aqui? Então vamos lá, gente. Se vocês gostam mesmo de coração do Notícias Animadas, se vocês se divertem aí, vocês curtem as notícias, 5 mil likes é a meta, beleza? Deixa o like aí. Vamos lá pra notícia, então. Bom, a nossa primeira notícia, o próximo episódio de O Incrível Mundo de Gumball foi revelado, já se faz mais ou menos 3 semanas que a gente assistiu o primeiro episódio de As Crônicas de Gumball. Resumindo pra vocês, pra quem ainda não tá por dentro, pra quem não assistiu minha review, pra quem não tá ligado no Notícias Animadas e é novo aqui no canal, O Incrível Mundo de Gumball voltou, só que agora com um spin-off do Gumball. E pra quem não tá por dentro, pra quem não sabe o que é um spin-off, basicamente é quando eles pegam um personagem do show original, do desenho original, que é O Incrível Mundo de Gumball, e fazem uma minissérie com episódios curtos, que foi o que eles fizeram há um tempo atrás com o Darwin, que eles fizeram o Anuário Darwin, que foi bem decepcionante, né? Foi só um recap de vários episódios que a gente já conhecia, não foi nada demais. Mas enfim, dia 5 de outubro lançou aí o primeiro episódio de As Crônicas de Gumball. Eu cheguei a postar na minha review que eu fiz aqui no canal, se você não assistiu, assiste lá, porque tá bem legal. Mas enfim, eu cheguei a postar nessa review quando que iria lançar o próximo episódio, né? E eu chutei ali uma semana, duas semanas no máximo, mas gente, já se passou há quase três semanas. E por que que eu postei uma semana? Bom, basicamente um desenho, uma série, tem esse formato de lançar um episódio novo por semana, esse é o padrão das empresas. Inclusive com o Anuário do Darwin, quando tava lançando, eles fizeram exatamente isso, foi nesse formato, um episódio por semana, se eu não me engano foi ali oito episódios no total, né? Ou seis episódios mais ou menos. Mas calma, tem uma explicação até que lógica pra o porquê de esse spin-off do Gumball não tá tendo um episódio por semana, eu vou explicar pra vocês. Bom, dia 5 de outubro lançou o primeiro episódio de As Crônicas de Gumball, como vocês viram lá na minha review, foi bem legal, foi bem divertido, foi um especial de Halloween, teve a aparição do palhaço lá, foi bem arrepiante, né? E agora, quase um mês depois, eles anunciam a data do próximo episódio, que é o episódio 2, que vai ser no dia 2 de novembro. Ou seja, quase um mês exato depois do primeiro episódio. Pelo que eu entendi, esse episódio vai ser sobre eleições, sobre quem vai ser o novo presidente da escola de Elmore, algo assim. Não é o presidente de Elmore, é o presidente da escola de Elmore. Eu não sou muito ligado em política, mas eu sei que pra essa época do ano lá pros Estados Unidos, tá rolando as eleições do novo presidente, então é por isso que Gumball vai brincar com isso, sabe? Inclusive, o trailer que eles disponibilizaram no próximo episódio, começa brincando com o fato de estar rolando as eleições lá pra fora, né? Mostrando a Casa Branca e a população lá com a bandeirinha dos Estados Unidos. Enfim, como é de costume, Gumball vai ter um episódio brincando com esse assunto. Eu já falei há muito tempo aqui no canal, lá na época das reviews, quando lançavam os episódios da sexta temporada, que não é difícil perceber que os episódios de Gumball, na grande maioria, são críticas. Eles estão brincando com algo que é polêmico. Eles estão meio que ironizando algumas coisas ali em forma de episódio. Se vocês repararem, alguns episódios brincam com isso. E Crevo Mundo de Gumball é bem... é bem sério o negócio. Você achou que era engraçado, é? Mas enfim, eu acredito que o fato desse episódio ter demorado quase um mês aí pra estrear é pelo simples fato de que ele vai ter uma hora. Sim, é um episódio especial de uma hora. Claro que vai ter cenas ali de episódios que nós já assistimos, né? Da sexta temporada, da quinta temporada e assim vai. Mas diferente do anuário do Darwin, as crônicas do Gumball tem várias cenas extras. Eles criam toda uma historinha pra tudo poder fluir ali. Não é do nada que as coisas acontecem, sabe? Então é isso, dia 2 de novembro, o novo especial de Crevo Mundo de Gumball com exatamente uma hora. E vai ser sobre as eleições, não sobre os Estados Unidos, mas sim sobre a escola de Elmore. Então seguindo aqui a nossa segunda notícia, Trick Moon foi rejeitado pela Cartoon Network. Olha, eu simplesmente não entendo essa empresa. Trick Moon foi, tipo, incrivelmente recebido bem pela comunidade quando ele teve o episódio piloto dele postado no YouTube. Pra vocês terem noção, o vídeo no YouTube conta com mais de 1 milhão e 500 mil visualizações. Será que o pessoal se interessou? Assim, eu não posso falar, uau, essa história é perfeita, Trick Moon é perfeito, supera todos os desenhos já existentes, traga um Oscar pra ele, não. Mas gente, é algo que merece o seu próprio show, é uma história bem divertida pra todas as idades. Eu assisti, inclusive vocês vão rir. Mas eu me senti extremamente relaxado assistindo esse episódio piloto, tanto que passou muito rápido. Eu nem pesei atenção no tempo. Enfim, se você assiste, você percebe que tudo foi criado com muito carinho, dá pra sentir sim isso. E o fato dele lembrar muito OKKO é porque a criadora do desenho trabalhou em OKKO. Meio que ela se inspirou, algo do tipo, eu não sei. É tipo assim, todos nós sabemos que o episódio piloto, quando vira um show original, né, oficial ali, ele sofre mudanças bem bruscas. E pra melhor, ou até pra pior, né. E olha, sei lá o que aconteceu pra ele ter rejeitado esse desenho, tinha tudo pra dar certo, pra dar bomba à empresa. Inclusive a trilha sonora é muito boa, cara, eu tô comentando aleatoriamente aqui, mas a trilha sonora é muito boa. Eu vi um pessoal comentando sobre isso e eu me agradei bastante, é bem, é bem boa de se ouvir. Eu criticando as coisas, é muito boa de se ouvir. Mas a criadora não desistiu ainda, ela continuou procurando outra empresa pra colher o desenho animado, porque ela investiu bastante nele. Eu torço muito pra Disney pegar esse desenho, já pensou se a Disney pega? Eu sei lá, quando eu tava assistindo, eu meio que senti que me faz pensar que esse desenho é da Disney. A Nickelodeon, ela sempre rejeita os desenhos que são bons, hora de aventura que diga. Mas esse é o Trick Moon, o piloto que fez um barulho enorme aí que empolgou a galera, mas no final das contas a Cartoon Network acabou rejeitando o episódio piloto. É um desenho de potencial gigantesco e não tem o menor sentido disso, quem sabe a Cartoon Network volte atrás, né, não sei. Mas eu torço pra outra empresa comprar e adaptar o Trick Moon, porque ele merece. O novo desenho do Bob Esponja em 3D teve seu visual revelado, e agora a gente fica na dúvida se é um desenho ou um jogo de PS4. Ok, por onde eu começo? Eu vou começar explicando pra vocês de uma forma bem rápida e resumida, sim. Algum tempo atrás foi revelado que a Cartoon Network quer fazer mais dinheiro com o Bob Esponja, e por isso eles vão fazer um spin-off com os personagens da fenda do biquíni chamado Camp Coral SpongeBob Under Ears. Gostaram do meu inglês? Nem parece que eu tava lendo, né? Só que agora que vem a parte da innovation, da inovação, todos os personagens vão ser crianças, e sem dizer que agora, ao invés dos 2D, todos os personagens, e o ambiente inclusive, vai ser em 3D. Na época que foi anunciada, a gente não tinha nada além do título da sinapse, e que também o show ia ter por volta de 3 episódios, e isso foi confirmado, a primeira temporada vai ter sim 3 episódios. E mais tarde, eles vazaram uma imagem que simplesmente me revoltou, cara. Olha essa imagem aí, primeiro de tudo, o porquê do Patrick ter olhos verdes? Segundo de tudo, porquê que o Lamosco tá sorrindo? E terceiro de tudo, que diabos a Cindy tá fazendo aí, sendo que ela só conhece o Bob Esponja há muito, muito tempo depois? E mais uma coisa, o seu Sirguejo e o Plankton são bem mais velhos que os personagens, então não tem o porquê deles estarem nessa cera criança, sei lá o que rolou aí. Mas beleza, agora nos foi revelada essa imagem oficial, que faz pensar que a anterior pode ser fake, ou foi um erro ali, eles consertaram as coisas, sentiram ali o Rafazito mandando energias negativas. Agora temos o Lula Molusco aí, com o humor normal de sempre dele, o seu Sirguejo, pelo jeito agora, está na cronologia certa, eu acho que ele é o supervisor do campo coral, sei lá o que é o certo ele deveria ser. Enfim, tirando o fato de que parece um visual de um jogo infantil pra Playstation, tudo está certo agora, exceto o que diabos a Cindy está fazendo aí. Mas é agora que vem a parte mais engraçada de tudo isso, o desenho vai no ar no ano que vem, em 2021, sem data específica, para o serviço de streaming da Paramount. Você sabia que ela também tem um serviço de streaming? Eu não sabia até fazer esse vídeo aqui. E pro canal da Nenkeload, o desenho estreia no final do ano. Galera, nessa semana, no dia 19 de outubro, teve o crossover de Victor e Valentino com vilanescos. Na verdade, os personagens de vilanescos foram até Monte Macabre, que é onde se passa Victor e Valentino. Eu vi que teve o maior march no Twitter deles brincando que foi hackeado lá e tal. Mas é isso, eu pretendo fazer um vídeo separado do assunto, porque eu gosto bastante de Victor e Valentino e de vilanescos, então eu quero fazer um vídeo separado. Comentem aí embaixo se vocês assistiram o crossover já, e se vocês querem que eu faça um vídeo separado ou não. Pra mim, foi um crossover bem legal e com sentido, né? Eu tenho certeza que você já viu, afinal o YouTube explodiu de conteúdo sobre Raya quando a Disney liberou o trailer desse filme. Eu vou apenas comentar, porque se eu deixasse passar, esse quadro não se chamaria Notícias Animadas. Primeiro de tudo, uma coisa que me chamou muito mais atenção do que a qualidade foi a trilha sonora, uma música bem doida ali no fundo rolando, não sei se foi feita só pro trailer, mas eu achei bem legal. A trilha sonora, o que faz a Disney, as músicas ali, né? Eu particularmente gosto bastante disso, eu adoro uma trilha sonora assim, que chega a arrepiar os pelos do braço, sabe? O trailer foi focado ali totalmente no treinamento da Raya, né? Ela ainda tá jovem aí nesse trailer. Eu gostei bastante que vai ter artes marciais na animação, é bem empolgante, eu vi até uma pessoa brincando que o filme lembrou a lenda de Korra. E realmente, as personagens são bem parecidas, elas são quase iguais e as artes marciais, ela liga tudo, né? O filme da Korra. No final, vemos ela já adulta e que ela está procurando um dragão que vai trazer a paz ali pro povo dela. E pelo que já foi revelado, esse dragão que ela tá procurando não é nada do que ela espera encontrar. E sem dizer que ele pode se transformar em humano, eu achei isso bem estranho, eu li um site sobre esse assunto. Foi o que eu encontrei lendo sobre o filme, agora se é verdade ou não, eu não sei. Vamos esperar os próximos trailers aí, as próximas revelações pra gente. É isso, não tem como eu não ficar empolgada com Raya, e sem dizer também que é do mesmo pessoal que eu produziu Moana, que particularmente é a minha animação favorita. Então isso faz eu ficar cada vez mais ansioso pra Raya e O Último Dragão. E pra fechar, os Animaniacs ganhou um novo trailerzinho e uma data, ó, show de bola, cara. Os Animaniacs não tem como. Gente, tá simplesmente muito bom e eu não tô exagerando. Eu acho que de todos os reboots existentes, isso vai ficar um pouquinho acima do reboot do antigo DuckTales. O humor que esses personagens têm, agora adaptado, cara, é genial. O trailer começa com eles brincando que os reboots são falta de originalidade de Hollywood, das produtoras, que é basicamente o que todo mundo vive resmungando na internet, eu inclusive já resmunguei sobre isso. Aí chega o Hulu ali dando um cheque de trilhões de dólares e pra eles e começa a loucura no trailer. Enfim, vai ter piadas, críticas, anime, Steven Spielberg, Pink e o Cérebro. Tá uma loucura esse novo Animaniacs. E é nesse momento que a gente chora por não existir Hulu aqui no Brasil. Lembrando que os Animaniacs estreiam no dia 20 de novembro no Hulu, daqui pouco menos do que um mês. E só lembrando novamente, não existe Hulu aqui no Brasil, vamos chorar. Mas o Animaniacs tá bem legal e eu tô bem ansioso pra poder assistir. Mas é isso, esse foi o Notícias Animadas da semana, espero que vocês tenham gostado. Quero deixar um agradecimento especial pra galera lá do Discord do canal, que sempre tá me avisando, a gente tem uma área exclusiva lá pro Notícias Animadas, e a gente tá sempre discutindo lá as Notícias da semana pra poder colocar aqui no canal pra vocês. Sim, os inscritos me ajudam a postar vídeo aqui no canal. Então é isso, deixa o seu like se vocês gostaram do Notícias Animadas da semana, lembrando que semana que vem tem outro Desanimadas, e semana que vem que vem tem outro Notícias Animadas, e assim vai, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus